Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei, levarei, eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Até por uma coroa trocar Onde cruz se erigeu Dela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Devo ver, eu a vou proclamar Levarei, eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Até por uma coroa trocar Esta cruz Esta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para a minha santificação Para a minha santificação E por uma coroa trocar E por uma coroa trocar Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Eu me alegro Eu também Minha cruz Até por uma coroa trocar Trocar, tempo numa coroa, trocar.